A igreja está tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas antes de sair de casa, xingou a mulher, humilhou a mulher, aí está lá, Jesus me abençoou, Deus não vai ouvir, a palavra que diz, não me peço a sua toda, para que a sua oração não seja impedida, por isso que existe o perdão, a consciência de que eu errei, eu vou consertar, né, então antes de ir para a casa do Senhor, se eu magoei, meu amor, me perdoa, já pedi perdão muito a minha esposa, não é vergonha para o homem se humilhar e dizer, errei, isso é bonito, fortalece o relacionamento, quando a gente reconhece o nosso erro, né, aí nós temos no nosso relacionamento mais felicidade, mais robustez, né, a gente consegue ter mais confiança um para o outro, e o amor todos os dias está florescido, porque está sendo regrado, e é tão bom quando alguém que erra, chega para a gente e fala assim, olha, eu reconheci o meu erro, não é gratificante, poxa, a pessoa reconheceu que eu não fui culpado, né, e está perdoado, está perdoado, e continua sendo amigo, né, porque é perfeito, amados, só Deus é, vamos errar, vamos pedir perdão, vamos errar de novo, vamos continuar pedindo perdão, mas o importante é reconhecer, reconhecer que aquela mulher que Deus colocou para ser amada, ela tem que ser amada, e nós não podemos amar só em palavras, viu, Vinícius? Deve amar também em atitude, né, em ação, chegando para a esposa, perguntando se ela está feliz, está precisando de alguma coisa, né, como é que está o teu dia, como é que foi o seu dia, não importando com o outro, né, mesmo com os dois trabalhando, chega em casa cansado, mas um vai olhar para o outro e vai dizer, eu te amo, como é que foi o seu dia, né, aí vocês vão estar cultivando o relacionamento de vocês, e será duradouro dentro da palavra de Deus, o relacionamento de vocês, Deus escolheu, neste momento, Deus escolheu o Vinícius para você, você para o Vinícius, isso que importa, e nós estamos felizes pela escolha que Deus fez, amém? Estamos felizes neste momento, porque Deus escolheu vocês dois para este momento tão sublime, vocês estão lindos, viu, está muito bonito, viu, muito charmoso nisso, muito charmoso assim, está muito lindo vocês, neste momento eu estarei fazendo uma oração, as alianças estão aqui, né, sobre a Bíblia, eu convido você a se colocar sobre os pés, para que possamos juntos apresentar